Foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão o policial militar reformado José R. Matea Costa. Ele matou a tiros o vizinho dele, a Dilson Santana. O caso aconteceu dentro de um condomínio residencial em Samambaia, no dia 7 de setembro do ano passado. O motivo? José R. Matea viu uma sujeira na varanda e deduziu que teria vindo do apartamento onde a Dilson morava. Os dois discutiram e o PM aposentado foi até o apartamento dele e atirou no vizinho. Caso do policial civil que baleou uma criança de 6 anos depois de uma briga de trânsito em Águas Lindas. Um ano e 7 meses depois do crime, ele foi demitido da corporação. Silvio Moreira, de 54 anos, responde por tripla tentativa de homicídio e chegou a ficar preso por pouco mais de 8 meses. Ele foi afastado definitivamente das atividades da polícia civil depois de um ano e 7 meses de cometer o crime. Tudo aconteceu depois de uma ultrapassagem na BR-070, próximo a Águas Lindas. O agora ex-policial disparou 3 vezes contra o carro em que estava Luiz Guilherme, de 6 anos. O menino foi atingido por um tiro nas costas que perfurou o corpo. A bala ficou alojada no peito dele. Luiz Guilherme perdeu as funções do pulmão direito. A demissão de Silvio Moreira foi publicada no Diário Oficial do DF no último dia 13. Ele havia sido demitido da Polícia Civil em outra ocasião por tentativa de fraude em aposentadoria, mas voltou ao trabalho por decisão do ex-governador, Agnello Queiroz. O DR informa que duas faixas sobre a ponte do Bragueto serão bloqueadas para o trânsito de hoje até a quarta-feira, entre 9h30 da manhã e 5h da tarde, no sentido Zona Central, depois da pista do Lago Norte. Será realizada a concretagem da estrutura que faz parte das obras do trevo de triagem norte. Um susto no viaduto de acesso à Asa Sul, no final do setor policial sul. Um carro pegou fogo na tarde passada. Por sorte, ninguém ficou ferido. Uma equipe formada por seis militares trabalhou no combate às chamas. A polícia militar, que também participou da ocorrência, disse que a motorista de 31 anos e a passageira abandonaram o carro no eixinho sul. Para os militares, as mulheres contaram que sentiram um cheiro forte de gasolina enquanto ainda estavam no trânsito. E ao perceberem faíscas, pararam e logo em seguida o carro foi tomado pelo fogo. Nem a dona do carro e nem a passageira ficaram feridas. As chamas foram rapidamente controladas, mas apesar disso, o carro ficou destruído. O aeroporto de Brasília ganhou uma nova linha de ônibus. É a 102.6 que faz o trajeto entre o terminal aéreo e o terminal de ônibus da Asa Sul. Fique atento aos horários. De segunda a sábado, o ônibus vai passar a cada 15 minutos a partir das seis da manhã. E aos domingos, a nova linha passa a cada meia hora até as dez da noite. O preço do bilhete custa de R$ 2,50 a R$ 5,00, no caso da integração. A criação dessa linha vai beneficiar mais de 12 mil funcionários do aeroporto que poderão ir até o metrô com facilidade, mais facilidade. Para mais informações, é só consultar o site sistemas.dftrans.df.gov.br. E a Torre Digital de Brasília foi reaberta para visitação neste fim de semana. O local estava fechado há dois anos por problemas na estrutura. A TerraCAP informou que os reparos foram realizados. O monumento ficará aberto apenas aos fins de semana e feriados, das nove da manhã às cinco da tarde. O público terá acesso a dois ambientes da torre, a cúpula e o mirante. A torre de TV digital foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada no dia 21 de abril de 2012. Desde então, o ponto turístico passou por diversas interdições por causa de problemas na estrutura. Em maio de 2015, o Tribunal de Contas do DF divulgou uma auditoria apontando falhas no projeto e na construção. Os problemas identificados causaram danos que poderiam trazer prejuízo à segurança e à qualidade do monumento. O valor inicial da construção era de R$ 64 milhões, mas a obra teve custo final de R$ 76 milhões. Os famosos fujetrucks já são vistos aos montes pela cidade. Mas você já viu falar em truck fit? Pois é, os empresários do rumo de ramo de educação física também resolveram aderir à moda e estão dando aulas ao ar livre. Todos os equipamentos ficam dentro de um caminhão e a modalidade já caiu no gosto daqueles que não são tão fãs de academias. Veja só. Peso, muito peso. O interessante é que todo esse material não está dentro de uma academia ou de um box. Ele está aqui, ó, todo dentro desse caminhão. E tudo isso faz parte de um projeto de exercícios ao ar livre. A Eleni é uma das pessoas que aderiu ao truck fit. Ela que tinha sofrido uma lesão no joelho ficou um pouco receosa no começo, mas com a ajuda dos professores esse medo passou. Isso me deu um grande estímulo para começar a fazer os exercícios. E realmente depois de um mês eu não sinto nada no joelho. E estou fazendo assim os exercícios de acordo com o meu ritmo e com uma ótima orientação profissional. Ainda tem outro benefício, a comodidade de estar do lado de casa. Ele realmente me acompanha em todos os exercícios muito de perto. Esse serviço eu não teria numa academia. O Lázaro, que idealizou esse projeto, acredita que esse tipo de atendimento mais personalizado e que vai até a pessoa é uma tendência nesse mundo fitness. A gente descobriu que tem um público gigante que busca isso. Que também não gostam de academia, que não gostam do treinamento de musculação e querem ter mais qualidade de vida. Aqui a gente atende as pessoas que moram a menos de 100 metros de onde a gente atende. A pessoa não precisa pegar trânsito, a pessoa não precisa se estressar. Então ela vem, faz o treino dela, volta para a casa dela, feliz da vida. E o Bando Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio dia e meia. Tchau! Tchau!